Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje eu vou falar sobre o livro Jantar Secreto, que é o novo livro do Rafael Montes. Esse livro fala sobre quatro amigos que vêm do interior para o Rio de Janeiro, que eles passaram em faculdades por aqui e eles vão estudar. E aí, até aí, tudo bem, nada demais. E depois de alguns anos, uns lá se formaram, outros abandonaram a faculdade, outros nem estão trabalhando no que se formaram e eles se veem na crise que começou há uns anos atrás e eles estão sem dinheiro para pagar o aluguel. E aí, o que eles pensam? Hum, temos que arrumar dinheiro. Aí, um deles, que é chefe de cozinha, fala sobre um site chamado Jantar Secreto, que é um site como se fosse esse site de relacionamento. Monta um cardápio, você fala quanto é o preço com outras pessoas e se a pessoa quiser comprar esse cardápio, ela joga o dinheiro na sua conta, você dá o endereço para ela, ela vai, jantar a sua casa, e é isso. Só que um desses amigos tem a brilhante ideia de botar no cardápio que vai ser Carne Humana. E é aí que o livro começa a destruir a sua cabeça. Desses quatro amigos, apenas um não quer fazer o jantar e eles acabam fazendo o mesmo assim, porque a maioria ganhou. E eles acabam fazendo o jantar com Carne Humana e um dos caras que participou desse jantar, ele propõe ser sócio dos quatro amigos para continuar botando esse negócio de Carne Humana para frente. E eles acabam criando um restaurante de Carne Humana. E as coisas vão crescendo num nível que você não vai imaginar. As coisas vão tendo uns plot twists que você não vai imaginar, porque a empresa, digamos assim, ela tem coisas ocultas ali. E além disso, eles têm que arrumar a Carne Humana em algum lugar. E aí é que você começa a se perguntar, então onde é que eles estão tirando essa carne? Como é que foi que o menino achou aquela carne ali no primeiro jantar? E logo no começo do livro, que se eu não me engano é antes da página 100, eles estão por conta própria tentando achar a Carne Humana. E de onde vem a Carne Humana? De corpos, de preferência mortos. E eles ficam rodando igual loucos tentando achar um corpo de uma pessoa morta. E é muito legal você ver eles no começo do livro e eles no final. E na primeira página do livro, ele já fala de que deu merda, vai acontecer alguma coisa muito desgracenta e vai ferrar com a vida de todos eles. Então, desde o começo do livro, você já sabe que aquilo ali não vai dar certo, só que o como que aquilo ali não vai dar certo é a parte incrível. Porque o livro inteiro vai seguindo pra uma coisa que vai dar no final que você acha que vai ser X. Chega no final do livro, acaba o livro e você, ok, é X. Chega no epílogo, é Y. E o que você faz? Uma coisa que eu achei muito incrível nesse livro é a forma que o autor descreveu as comidas. Porque ele descreveu a comida de um jeito tão maravilhoso e um jeito tão detalhado que você fica com fome de comer aquela comida. No caso, não só a comida que eles servem no jantar, mas todas as comidas. Se o personagem for comer uma coxinha no bar do Zé, ele vai descrever o como que a coxinha foi feita. E não é uma descrição desnecessária, porque todos os detalhes ali fazem sentido pra você realmente tentar entender como que foi aquela coxinha e por que ela estava maravilhosamente boa ou maravilhosamente ruim. E como esse livro é praticamente todo focado em comida, faz muito sentido ele descrever todas as comidas pra você ver que, na verdade, todas as comidas são iguais. Você vai ver que muitos dos diálogos envolvem essa discussão entre comer ou não carne de bicho e carne humana. E o ponto inicial desse livro, digamos assim, é que o Dante, que é o personagem principal, ele conta aquela história barra brincadeira da carne de gaivota pros amigos dele. O enigma que o Dante conta é aquele jogo em que você dá algumas histórias e você só pode responder sim ou não e as pessoas têm que fazer perguntas. E é daí que vem a ideia do livro de criar realmente um restaurante com carne humana. Por quê? Por que não, na verdade? Eu acho que ainda não foi suficiente, então eu vou falar de novo que esse livro é incrível. Ele tem muita crítica social, o livro tem personagens incríveis, ele tem uma narração ótima, tem muito plot twist e tem uma história que, assim, provavelmente você não vai encontrar em lugar nenhum, porque é uma história totalmente única, tem plot twist dentro de plot twist, o final é praticamente aberto, porque você cria mil teorias nesse final, eu, pelo menos, tenho ali uma história muito louca do que pode acontecer depois, e é um livro incrível. Eu não li muitos livros brasileiros, mas eu sei que esse livro é o melhor livro brasileiro que eu já li, e provavelmente vai ser muito difícil algum livro desbancar esse posto de melhor livro brasileiro, porque esse livro é incrível. Enfim, é isso, se você já leu esse livro, deixe aqui nos comentários qual foi a sua opinião, vamos conversar muito sobre esse livro. Se você já terminou de ler, me diga se você pegou a brincadeirinha da Gaivota dentro desse livro, porque rola uma coisa a mais com a brincadeira do enigma da Gaivota dentro desse livro. Se você já pegou isso, deixe aqui nos comentários qualquer coisa. Eu te explico, pelo menos assim, o meu ponto de vista. E é isso, se você não leu esse livro ainda, eu não sei o que você está fazendo da sua vida, mas eu vou deixar aqui na descrição os links para você comprar esse livro. E é isso, se você gostou desse vídeo, vem aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!